140 Fora pessoal, beleza? Manos, é o seguinte Eu e a Andressa ficamos sabendo que eu tenho um encontro de carros Aqui na minha cidade, lá na Praia Azul E eu vou pôr lá, com o Eclipse Fazer alguns vídeos, tirar algumas fotos Tem até um carro de drift lá, mano Então eu vou pôr lá, pra ver qual é que é, né Uma coisa que eu vou fazer agora Faz tempo que eu não faço com esse carro, é pegar a rodovia É bem pequenininho, mas Vamos ver aí Não vou acelerar não, né, fica tranquilo Já avisei que vai dar merda isso Bora 100km já 120km 140km 160km Tá bom, né Tem bom ter radar na frente Cagão, sem exceção Logo e vai mais, véi Eu acho que chega nos 200, hein Eu acho que chega Depois de muito bate-boca Aí, filho, chegamos, mano A praia aqui na minha cidade, ó Bonito aqui, mano Praia Azul E o carro começou a fazer nheco-nheco O Engol é mais pra frente, tá, pessoal Não é aqui não Acho que é aqui Nossa, ele Mas acho que tá acabando, parece Será que tá acabando? É, o carro de drift que eu falei pra vocês Tá indo embora Tá acabando, igual Cheguei tarde, hein Mas olha só pra vocês verem o carro ali Nossa, que lindo, velho Ele é rosa, mano Cheguei meio tarde Você entra aí Se pegar um pouquinho é normal Um pouquinho pega mesmo Tem um Mercedes também Olha essa Mercedes que louca Aí, ó Parei o Eclipse aqui do lado desse Mercedes, mano Olha que Mercedes da hora, véi Tá aqui a plaquinha do canal já Não sei que Mercedes que é esse, mano Mas é bonito, hein Deixa a traseira marcar o nome dele Mas não marca, não Bonito, cara Olha essa roda aqui, véi Que da hora Painelzão dele AMG Esse negócio de um capôzinho é muito chique, hein, mano Que bagulho da hora A frente tá mais baixa que a traseira Será que deve ser de arrancada? Não sei Da hora Aí, mano, a praia Essa é a praia da minha cidade Não é bem uma praia, galera Os caras colocaram o nome de praia azul Mas não é bem uma praia, né É uma represa E aquele meio do rolê Encontrei o João, rapaziada Acabou de se inscrever no meu canal Valeu, João É nóis É nóis E essa caravan aqui, pessoal Olha o pneu que da hora, mano Cara, eu ia colocar Esses nomes aqui Emborrachados no meu pneu Cheguei a comprar Mas depois Na hora que eu comecei a instalar Eu vi que não ficou legal Eu acabei tirando Você acredita? Honda Civic EX Nossa, ele é bonito pra caramba, velho Bonito pra caramba Eu acho que é a primeira vez Que eu vejo um coupé Pessoalmente desse carro Primeira vez Não, o coupé é igual o nosso É duas portas Ah, tá Hatch é tipo golzinho, tá ligado? Aí é hatch Olha aí Que coisa linda, velho Não vi, né? Não vi? Tá vendo o carro Um camara ali, rapaziada Opa, que ele vai acelerar Vamos ver esse camara aí O Bumblebee, Andress O Bumblebee tá aí Do lado do Maré Esse é o Bumblebee de verdade Esse é o Bumblebee de verdade Ah, esse é guerreiro Tá com medo do Maré não Explodir Vou tirar uma foto Essa mulher é a fazer Que merda, hein? Ah, esse aqui é lindo, né, mano? Esse aqui é sonho, hein? Esse é sonho Mareia Mareia ELX Branquinho Ah, tá aberto aqui, ó Tá bom se tá no interior pra vocês Tem um reloginho ali, ó Ali tem mais um Mareia Mas esse Mareia tá mexidinho, cara, ó Tá com o intercooler aqui, fi Esse tá mexidinho Entrada de ar no capô Isso aqui não é original, né? Eu acho que não Creio eu que não Turbo Reloginho Olha o jet ski lá Nossa, olha o jet ski lá Mano, tem uma vontade De andar nesse negócio, cara Você não tem noção Pra quem gosta de Fiat Tipo, mano Olha que bonito esse aqui, cara E é o duas portas, né? É difícil ver esse modelo em duas portas, cara Tem mais um aqui A cor dele tá bonita pra caramba Tem um motorzinho também aqui, ó Mexido Tem outro aqui Bem parecido com o outro, né? Bem parecido E tem esse vermelhão também Mais um Fiat Mareia Olha isso que tá bonita, hein, mano Mais um ali do lado Olha o Fuscão Olha o Herb aí, pessoal Parece que é o cinzinha Mano, pega essa visão Olha isso Rapaz, vou tirar umas fotos aqui hoje Vai ficar na hora Chegou um Alfa Romeo também aqui, ó Mano, nunca vi esse carro, velho Que carro é esse? É uma Alfa Romeo Mas que modelo que é? É, não tá informando Só fala que é Alfa Romeo Mas diferente, hein, cara? Olha o painelzão dele Bonito, mano Tem que curtir moto também aí, ó Opa Agora a rapaziada aqui do Fiat Tipo Deve uma ideia aqui pra juntar todo mundo Pra tirar uma foto Eu acho que vai ficar da hora, hein? Mano, esse lugar é muito bonito, cara Eu vinha com a Andressa aqui há muito tempo atrás, né, amor? Eu vim na infância A gente vinha na infância É, eu vim na infância, Andressa também Mas a gente não se conhecia, eu falo, entendeu? A gente era criança Mas, mano, aqui era lotado, velho Era lotado Réveillon era tudo aqui, né, Andressa? Sim Legal! Pega a visão, rapaziada Olha só isso, mano Caraca, velho Ficou da hora demais Olha só, mano Que visão, hein? E o meu tocando velho a espirosa Não abre Ai, agora buzinando Eu sei, mas a gente buzina A buzina não saiu Achei, mano Você vai buzinar Não saiu a buzina Não saiu O que é que eu disse quando o Nuno, ó? Agora saiu Agora saiu Eu vou bobir Olha aí que eu vou bobir Ele trola nóis demais esse carro, velho É, mano O encontro foi da hora Mas eu vim muito tarde, cara Começou, eram umas 8, 9 horas Eu comei bem dia aqui, velho Próxima vez eu venho mais cedo Próxima vez eu venho mais cedo, rapaziada A gente tinha bastante carro aí, mano Chateada aqui A gente queria ver o carro de drift, né? É Mas é o carro do Vinicius Trindade, mano Vê procura no Instagram, hein? É o carro dele Se eu não me engano é um S14 Acho que é um S14 Vamos lá, deu ruim agora, Adressa Vamos lá, então Ih, mano, deu ruim, velho Tá fechado o restaurante aqui Vou ter que procurar outro lugar pra comer Então, mano, vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, tá? Que é muito importante pro trabalho aqui no YouTube Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Sempre que possível eu gravo mais pra vocês encontros Eventos de carro Eu faço um vídeo pra vocês, fechou? Eu vim pela comida, mas não tenho comida A Adressa veio pra comer, mas não tinha comida Me prometeu um rango, mas beleza Ou eu tenho que procurar outro lugar Bom, rapaz, era isso Vou ficar nessa, então Valeu, até mais E fui! Tchau!